Olá, seja bem-vindo, eu sou Júnior Souza, coach de liderança e hoje eu não vim trazer uma dica de alta performance, eu vim te trazer um resultado de alta performance da minha vida. Recentemente eu postei um vídeo aqui falando de um golpe fatal que eu tomei da minha filha de 8 anos e hoje eu quero contar um pouco pra você do porquê eu faço o que eu faço. Hoje, no dia de hoje eu estou aproximadamente com 40 anos, eu sou nascido em 75, então eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, faça as contas aí, eu sou de 75 e eu ganhei muita coisa do meu pai, ganhei muita coisa, eu aprendi muita coisa com ele e uma das coisas que eu aprendi com ele é você ter comprometimento com as coisas. Por um outro lado, eu tenho a minha mãe que também me deu muita coisa, ela me deu, a minha mãe usa uma frase muito legal que ela fala o seguinte, ai, por vocês eu pegava todo o meu salário pra vocês andarem com as melhores roupas, os melhores sapatos, andassem todos lindos, elegantes, eu fazia isso por você, pela sua irmã, pelo seu pai. E o que eu aprendi com a minha mãe com isso? Que se a gente cuidar do outro com muita atenção, com muito tato, você vai fazer do outro muito melhor. Então com essas duas pessoas eu cresci, eu vivenciei e essas duas pessoas foram me incentivando a ter uma vida de autonomia, a ter uma vida de faça e aprenda, assuma a responsabilidade, assuma as consequências dos seus atos, se divirta, vá brincar e a cada fase da minha vida essas pessoas me inspiravam mais. Por que eu estou te contando nesse vídeo sobre autonomia e inspiração? Quais são as pessoas que te inspiram? Quais são as pessoas ou o que elas fizeram que te inspiram? Então eu quero compartilhar com você o que o meu pai fez que me inspirou muito tempo. O meu pai deixou de ser funcionário público quando eu tinha por volta de uns 8, 9 anos e assumiu uma vida de empresário. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu posso mudar totalmente o curso da minha vida. Eu posso mudar o curso da minha vida. E eu aprendi a empreender com o meu pai. Aprendi a negociar, aprendi a ter uma área comercial, aprendi a me relacionar bem com pessoas e extrair o melhor resultado dessas pessoas que estivessem ao meu redor. Com a minha mãe, o que eu aprendi com ela? A minha mãe foi funcionária pública também por muito tempo e ela era professora. E isso é algo muito latente na minha vida. Eu amo ensinar. Eu amo compartilhar. Eu tenho uma paixão por ensinar. E quando eu vejo que uma pessoa pegou aquele conhecimento que eu compartilhei, pegou aquela história que eu contei, aquele conteúdo que eu passei e transforma a vida dela, isso pra mim é algo que me reconhece. É o maior feedback que eu tenho na minha vida. E com a minha mãe, eu aprendi a habilidade de falar em público. Uau! Duas super habilidades. A habilidade de empreender, aliado com a habilidade de falar em público. O que isso pode causar? Um efeito de uma avalanche de coisas que você pode fazer. Um efeito de crescimento muito rápido. Um efeito de ações consistentes. E quando você usa essa habilidade de falar bem, você empreende de uma forma melhor. seja no próprio negócio ou seja na corporação que você esteja atuando. Ô, Júnior, mas e aí? Eu sou tímido, eu sou acanhado, me colocaram num cargo de liderança, caiu no meu colo essa liderança, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de falar em público. Se você aprendeu a ter medo de usar essa habilidade, você pode aprender a desenvolver essa habilidade. Se você quiser saber mais de como fazer isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link pra você acompanhar a Gislene Esquerdo. A Gislene Esquerdo é uma coach de oratória e comunicação. Ela leva as pessoas a ter uma performance muito melhor através da comunicação eficaz. Se você entende que isso é importante, clica no link abaixo aqui e se desenvolva, crie essa habilidade e faça um efeito avalanche na sua vida pra você ter melhores resultados. Muito obrigado por você estar me acompanhando, eu estou muito feliz com os resultados desse nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se você foi marcado por um amigo, se inscreva aqui nesse canal, em cima, embaixo, não sei onde é que está, e receba esse conteúdo de primeira mão. E se você foi marcado por alguém nesse conteúdo, faça a mesma coisa pela vida de outra pessoa. Compartilhe, marque as pessoas também nesse conteúdo pra que elas possam ter resultados ainda melhores na sua vida. Um grande abraço, muito obrigado, e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.